Salve, salve meus lindos e lindas, como é que vocês estão? Tranquilidade? Me conta aí nos comentários, vamos trocar aquela ideia que a gente sempre troca. E já vou falar aqui que eu não quero mais falar só lindos e lindas, a gente precisa de um negócio totalmente original, então sejam criativos aí nos comentários. Enfim, hoje a gente tá aqui pra fazer um review insano sobre alguns equipamentos de iluminação que a Ulanzi fortaleceu e mandou pra gente. Os equipamentos de iluminação que eles mandaram pra gente são respectivamente o PL01, como vocês estão vendo aí na telinha. Nada mais é que um painel de LED RGB que eu posso mudar pra cor que eu quiser, que eu uso nos meus vídeos pra dar um contraste bem da hora. O segundo equipamento nada mais é que um mini kit de iluminação profissional, onde ele conta com um tripé, softbox, balão chinês e mais essa coisinha que vocês estão vendo na tela. Eu tô extremamente ansioso pra gente fazer esse review, mas antes eu queria falar uma coisinha pra vocês. A primeira coisa é que eu tava um pouquinho sumido do YouTube, porque eu tava focando muito em fazer Reels. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, segue que o arroba tá aqui embaixo. E em segundo lugar é que caso você tenha interesse em qualquer item do meu setup, desde teclado, mouse monitor, enfim, qualquer coisa, eu sempre deixo tudo nos comentários e com os links, tá bom? Comprando por esse link você me ajuda muito, você contribui com o canal e você não gasta um centavo a mais por fazer isso. E por último, essa é pra você que gosta de economizar. Nós temos também o nosso grupo do Telegram, onde todo dia eu posto diversas promoções do mercado tecnológico. Dito isso, vamos fazer esse review insano dessas iluminações que a Ulanzi mandou pra gente, eu vou mostrar bem certinho como elas funcionam e como eu as utilizo, tá? Então partiu, meu rei. Bom, vamos começar falando sobre o PL01, esse painel de LED que eu acho muito fofinho. E não se engane pelo tamanho dele de 7 polegadas, porque o bicho é potente, hein? Na parte lateral ele conta com o botão de liga e desliga, a capacidade de bateria dele é de 4000 mAh, que cara, dura muito tempo. Eu já utilizei isso por horas e horas, não na intensidade máxima, mas dura muito tempo, papo de 5, 6 horas. E pra carregar essa belezinha ele conta com o cabo USB-A para USB-C. Mas ok, vamos até as funcionabilidades dele. Ao ligar esse painel de LED, vocês podem ver que na parte de trás ele conta com um mini painelzinho de LED, onde vai mostrar todas as informações do produto. Basicamente é encontrar o equilíbrio da matiz com a saturação pra chegar no tom perfeito e que você quer também. Após fazer isso, você vai ajustar a quantidade de brilho, que nada mais é que a intensidade da luz. E sobre os botões que ele acompanha, a gente tem os botões de mais e menos. E sinceramente é bem auto-explicativo, né? Você vai poder aumentar ou diminuir a quantidade de matiz, saturação ou brilho. E se engana você que pensa que ele só fica numa cor estático. Ele conta com um botão onde você pode alternar os modos RGB. Onde ele pode ficar totalmente na cor branca, ficar estático ou ficar alternando os RGB. E também ele possui uma furação de 1 quarto pra você colocar no suporte ou num tripé. E vamos lá, como que eu utilizo esse equipamento? Eu uso ele no meu LS11 porque com ele eu consigo fazer o ângulo perfeito pra ter a melhor iluminação nos meus vídeos. Não tem nenhum segredo em usar isso porque ele é bem auto-explicativo e você vai ajustar o seu gosto e estilo, tá bom? Mas uma coisa é que ele conta com uma colmeia, que serve basicamente pra luz não difundir tanto e ficar mais concentrada num ponto. Assim você vai ter muito mais controle sobre a iluminação. E agora a gente vai pra essa beleza de equipamento profissional de iluminação. Bom, já vou matar a curiosidade pra quem quer saber que sim, ele é a minha iluminação principal que eu vou utilizar pros meus vídeos de review. Ele vem numa estrutura e tripé totalmente articulado e regulável. E assim que você ligar ele, vai acender um painelzinho de LED na frente assim como o PL01. A primeira é respectivamente o brilho, onde você vai controlar a intensidade dessa iluminação. E em segundo lugar, a gente tem um modo de temperatura, onde você pode deixar a luz mais amarelada ou mais azulada ou mais esbranquiçada conforme você precisar captar a imagem. Quando eu falo amarelo e branco, é amarelo, amarelo e branco, branco mesmo, cara. É muito forte essa luz, você pode literalmente iluminar todo o seu setup. E não se engane pelo tamanho disso aqui, porque tamanho não é documento. E no mesmo botão onde você vai controlar a temperatura, se a gente der um clique nele, a gente percebe que ele tem mais de 15 modos de iluminação diferentes. Onde a luz vai ficar piscando, onde a luz pode ficar estática. Mano, qualquer modo que você quiser, isso aqui tem. É impressionante. Beleza, eu falei, falei, mas agora a gente tem que ver na prática como tudo isso vai ser aplicado na minha bancada. Bom, peguei alguns periféricos aqui do meu setup pra demonstrar a iluminação pra vocês. Eu gosto de usar eles nesse ângulo em específico. Simplesmente porque cria um contraste muito bonito na tela, assim como vocês estão vendo. Eu gosto muito desse tom mais amarelado, porque ele favorece ainda mais esse contraste e dá um ar quente pra imagem. Pra chegar nesse tom de imagem, é só regular os equipamentos da forma que você vai achar melhor. E um detalhe é que o PL01 tá no meu Ulanz LS11, porque nele consigo fazer o ângulo perfeito. Fazendo com que a imagem tenha mais profundidade e mais contraste também. Dito isso, aproveita os takes bonitos aí que eu fiz. E quando eu não uso essas iluminações pra fazer algum vídeo, eu uso ela simplesmente como uma decoração que fica extremamente bonita no meu setup, como vocês estão vendo aí. Sinceramente, eu acho que ainda dá pra melhorar muito a questão de iluminação, uma vez que eu não sou nenhum profissional da área, mas todo dia eu aprendo um pouquinho pra usufruir o melhor desses kits que a Ulanz me mandou. Lembrando que eu sou todo ouvido a dicas construtivas, tá rapaziada? Então pode deixar nos comentários que eu vou te responder, pode ter certeza disso. Agora só aproveita esse finalzinho de take bonito. Enfim, chegamos ao final do vídeo, rapaziada. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, porque deu muito trabalho pra fazer, assim, deu muito trabalho pra fazer pra ajustar a iluminação, pegar os melhores ângulos. Mas é o que eu falei, né? A gente vai se adequando, a gente vai se acostumando a fazer isso. E lógico, né? Com esse kit insano que eu tenho agora, fica muito mais fácil. Muito obrigado novamente a todos vocês que tornaram isso possível, muito obrigado ao Ulanz também por sempre tá fortalecendo o canal. Cara, isso é incrível, é simplesmente incrível, fantástico e perfeito. Ah, e lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os produtos, pode deixar aí nos comentários que eu vou te responder de todo bom grado, tá? O link pra você poder comprar ele está no comentário e na descrição também, tá? Era basicamente isso que eu queria falar pra vocês. E agora vocês veem a diferença que tá meus vídeos, né? E é um negócio que eu não vejo muita gente no Brasil utilizar, que é a iluminação pro setup. E até mesmo esses itens pra gravação podem ser utilizados no seu setup. E como vocês viram aí, dá um destaque muito da hora, principalmente de noite, né? Que é quando tá mais escuro e a gente realmente utiliza esses LEDs. Então é isso, família. Muito obrigado a você que dedicou um pouquinho do seu tempo pra ver esse vídeo. Eu sempre quero deixar o teu dia mais feliz. E é basicamente isso. E até mais, meus lindos. E até mais, meus lindos.